O blog Olhar Cidadão Silvaniense foi acionado nesta noite de quarta-feira São 21 horas e 43 minutos Onde um interleitor acionou o blog dando conta de que Tinha presenciado uma viatura da polícia militar atrás de um veículo Então nos dirigimos aqui para o local É a saída para a gameleira Nós estamos aqui na GO 437, bem na saída para a gameleira Onde um veículo, uma polícia fazendo acompanhamento a dois menores Depois foi comprovado, dois menores de idade que estavam em um assaveiro Veículo saveiro, quadrada E esses indivíduos perderam o controle da direção Saindo da pista aqui, capotando E a saveiro se incendiou Um dos menores fugiu do local Um dos menores fugiu do local E o outro foi apreendido Encontro-se apreendido pela polícia militar Então aqui agora vocês podem comprovar pelas imagens A saveira aqui incendiando no local E esses dois indivíduos Que furtaram, até então as informações iniciais que a gente tem Que o blog Olhar Cidadão Silvaninhas tem É que esses indivíduos furtaram, roubaram essa saveira Teriam roubado essa saveira E como vocês podem ver aí incendiando E a polícia logo abaixo Já com os indivíduos Apreendidos E os indivíduos Digo, um indivíduo Um indivíduo, um menor Apreendido O outro menor Logrou Evadiu-se do local Tomando o rumo Ignorado Mas aqui então Estão as imagens O veículo se incendiando Como eu já disse Nós estamos aqui na saída Para a gameleira de Goiás Na GO437 Que liga Silvânia A gameleira de Goiás Trecho Pavimentado recentemente Estamos aqui numa Digamos assim Numa baixada Ali logo abaixo Próximo à frente da viatura Está a ponte Do Rio Vermelho Que E Em acompanhamento Da viatura Esses indivíduos Que É O acompanhamento Da polícia militar Deu-se início Na No supermercado Pedrinhas É No bairro Pedrinhas E E o veículo Informações Já Já dão conta Informações iniciais Que o veículo Já teria Iniciado É Uma combustão Há um tempo Ok E como vocês Acabam de De ouvir aí Já uma explosão Né No veículo incendiado E portanto Um menor Que estava no veículo Apreendido Então Cristiano Lobo Para o blog Olhar Cidadão Silvaniense O O O O O O Obrigado.